Música Fala galera, como é que vocês estão? Então é o seguinte, estamos aqui de volta no Fusion for Retro Pra trazer pra vocês o restante aqui das missões Do evento de natal, do Kanishmas Event E basicamente, a gente tá aqui no especial de fim de ano Espero que vocês gostem dos vídeos que a gente vai postar durante a semana Mas de qualquer forma, vamos aí voltar aqui pra missão, né Que o Chowder vai dar pra gente E agora a gente vai ter que ir pra Arkham Flats Ok Então quando eu chegar lá, eu volto Ok galera, tô chegando aqui em Arkham Flats, né Então já bora aqui preparar pra gente achar o amiguinho aí Ladrão de presentes que eu roubo Todos os presentes dos Dos personagens aqui da Cartoon, né Então a gente vai ter que Basicamente recuperar Todos os presentes aí de novo Bom, eu fiz as 4 primeiras missões no Outro vídeo, né Então Se você não assistiu, eu recomendo que você assista aí Pra ficar por dentro do que Pra ficar por dentro do que se trata esse evento, né E o que a gente tem que fazer e tal E as missões Mas basicamente a gente tem que encontrar aí um Um NPC, né Que eu acho que vocês devem lembrar Dele Ahn Depois da Birthday Bash, né Que ele ficava em Killsack junto com o Chowder Ele parece bastante com um cipó selvagem Mas de qualquer forma vocês vão ver aqui quando eu achar ele Quem viu os outros vídeos sabe de quem eu tô falando, né Mas ok Vamos continuar aí procurando O nosso amiguinho aí por aqui Tá, eu entrei num lugar bastante aleatório aqui Mas de qualquer forma Vamos continuar aqui Tentando achar ele Tá, eu caí aqui, mas Whatever, vamos pra cá então Tá Eu acho que Ele deve estar bastante escuro Tá, eu acho que esse aqui deve ser um dos mais difíceis de achar com certeza Porque The Wilds, né, em si Ah Eu não esperava por isso, mas ok Achamos aí o nosso Ladrãozinho Ok Cara, eu realmente não esperava ter achado ele aqui Mas de qualquer forma Eu só tava tentando subir em um lugar alto pra ver se eu conseguia ver O mapa Mas Tá aí, né Não vou reclamar Tá, agora a gente tem que ir lá na Gwen E eu acho que Pra gente ir lá a gente vai ter que por onde aqui Vamos tentar ir reto aqui, ó Então A gente não precisa se preocupar muito com os inimigos, mas de qualquer forma Ahn Acho que vai ser mais fácil a gente ir por aqui mesmo Eu tô tentando. Tá Tantantan Tantantã Tantantam Tantantam Chegamos Ahn Esse aqui é o acampamento das Bandeirantes pra quem não sabe do Do O acampamento de Fazenda do desenho E é basicamente isso aqui Só que não tem muita coisa aqui não Não recomendo vocês virem aqui não Porque senão vocês vão acabar morrendo Mas ok, vamos retomar aqui o caminho certo Pra Fimful Back Mountains Pra gente Devolver pra Gwen aí o presente Que é dela por direito, né Porque o Chowder Foi presentear ela e acabou sendo roubado, né Porque brotaram alguns NPCs brasileiros Aí no jogo e eles estão roubando Todo mundo É basicamente isso o evento, mas ok Vamos aí Continuar Nosso caminho até Fimful Back Tá Eu acho que Fimful Back fica atrás dessa montanha aqui Se eu não me engano, né Eu acho que é assim Tem muito tempo que eu não venho aqui, mas se eu não me engano é Ok Vamos aí Chegar na Gwen então Caralho Todo mundo começou a me bater aqui, né Mas ok Tá A Gwen já tá aqui Então bora entregar pra ela aqui o Presentinho dela Ok Pronto Agora a gente tem que voltar lá no Chowder Mas antes eu vou abrir aqui o presente com vocês Ah Eu ganhei uma mesma barba que eu já tinha aqui, né É ultra rara Mas é Eu já tinha ela Que é a barba do Quinigmas Mas ok Eu vou lá no Chowder Então quando eu chegar lá eu volto Ok galera Eu tô chegando aqui já no Chowder Então bora falar com ele aqui Caralho Eu dou uma travada Monstra aí Mas ok Vamos fazer agora a sexta missão Já tá quase acabando, né Essas missões aqui De recuperar presentes Mas agora a gente tem que ir lá nas ruínas Aquela área que eu tanto odeio, né Mas de qualquer forma Quando eu chegar lá eu volto Tá galera Eu já tô chegando aqui nas ruínas Vocês já podem ver ali as As árvores gigantes aqui das ruínas E Ok Vamos dar um super pulo aqui E já chegamos aqui nas Famosas ruínas, né Essa área que eu odeio de coração Odeio Com todas as forças possíveis Eu odeio essa área Mas ok Vamos deixar o ódio de lado aqui Vamos tentar achar o ladrão De presentes, né Que a culpa da gente estar aqui é dele, né Então se a gente tem que ter raiva de alguém É desse ladrãozinho Que obrigou a gente a voltar aqui Mas de qualquer forma Tá Ele não tá atrás das casinhas Como eu não achei que ele fosse estar Mas como eu disse Essas áreas aqui em Wilds É bastante chatinho E difícil de se achar alguém Né Porque A quantidade de lugar Que o cara pode se esconder aqui É absurdo Mas ok A gente vai tentando achar aqui De qualquer forma O foda é que tem muito lugar Que ele pode esconder aqui Nossa O bicho conseguiu lagar meu jogo Tudo parabéns Por essas e outras Essa área Na minha opinião É uma droga Mas ok Vamos tentar Ir aqui por baixo Pode ser que ele esteja aqui Pode ser que não Descobriremos em breve Tá Aqui seria um péssimo lugar Para se esconder Porque tá tudo infectado O cara provavelmente Ia morrer Se ele se escondesse aqui A não ser que ele estivesse Aqui em cima desse templo Né Mas eu acho que ele não tá Não tô conseguindo ver direito Mas É Não tá Ok Então Continuaremos aqui A nossa caminhada Dentro das ruínas Em busca do ladrão De presentes Que me parece Que também não tá por aqui Tá Por aqui foi de onde eu vim Né Não vou Não vou voltar pra cá A gente tá vindo pra cá Então bora em algum lugar diferente Espero que ele não esteja Em cima de alguma árvore Novamente Né Mas Vamos Conferir Né Nunca se sabe A gente consegue Ficar em cima desse aqui Tá Consegue Mas é meio bugado Não tem um Ah Tem aqui Será que ele tá em cima da árvore de novo Bom Acredito que não E Será que dá pra ir pro Uno daqui Velho Deve ter parede invisível Mas Se a gente conseguir pular Isso daqui Dependendo A gente até consegue Ir pra lá Pro Uno Mas eu não vou fazer isso hoje Porque o nosso foco é De fato Pegar Os Presentes Mas A gente não consegue Que bosta Acho que a gente conseguia Ir pro outro lado ali Com esse cipó Mas não dá Então a gente vai a pé Né A pé entre aspas Porque a gente tá com um veículo Tonadão Aqui né galera E tem um Templo gigante aqui Aqui seria um bom lugar pra se esconder Se eu fosse ele Eu me esconderia aqui Primeiramente eu acho Que eu tenho que achar Onde que sobe aqui Tá Tem um jump pad aqui Ok Chegamos aqui em cima E ele não tá aqui Que legal Ah tá sim Tá aqui atrás Nossa Vou esperar que ele estivesse Em cima do templo Não aqui atrás Mas Aqui é melhor ainda Pra se esconder Pelo templo Meio pitão Mas de qualquer forma Recuperamos aí o presente Que faltava E agora a gente tem que devolver Pra Juniper Lee Nossa Nossa Ela tá longe Ela tá longe pra caracas Ela tá em no hair Meu Deus Tá A gente vai A gente vai dar um jeito De chegar lá de qualquer forma Então basicamente Quando eu encontrar ela Eu volto Tá galera Chegando aqui no Chegando aqui no No hair Pra gente falar com a Juniper Lee E ela já tá aqui Olha só Então bora E falar com ela E entregar o presentinho Pra ela E pronto Completamos aí A sexta missão Não era isso Calma aí Fiquei em dúvida Agora Mas eu acho Que é É sim É a sexta missão Ah sei lá Não importa Também Quando Eu vou fazer A próxima missão Então Eu volto Tá galera Eu voltei aqui E bora fazer A sétima missão Penúltima Dessas aí De recuperar Presentes Do Children Agora a gente tem que ir lá Pra Hunt and Scratch Meu Deus do céu Darks Land Galera Darks Land Imagina uma pessoa Qual que é o nível Dessa missão Nível 4 Imagina uma pessoa Nível 4 Tentando completar Isso aqui Mas ok A gente é nível 36 Então No problem Bora lá Tá galera Eu voltei aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês Que bizarro Bom Tá nevando aqui Em Fire Swamps Mano É literalmente Um pântano de fogo Lava E Tá nevando aqui Eu achei isso É bastante estranho Né Eu não acho que nevaria Num lugar assim Também tá nevando aqui Em Fire Pits Mano É literalmente Um pântano de fogo Aí Cheio de Vukon E fogo E erupção E lava E coisas quentes Que derreteriam a neve Antes mesmo Dela chegar aqui Onde ela tá chegando Né Então É Sei lá Achei bastante estranho Mas de qualquer forma Pousamos aqui Que chato esses bichos são Mas ok De qualquer forma Vamos aí Pô Tem alguém fazendo barulho Muito chato aqui Que cara chato O cara irritante Mas de qualquer forma Vamos sair procurando Galera Galera Uma calça geladinha E ice leggings Vamos tentar Vamos tentar Achar o ladrãozinho Acredito eu Que ele esteja por aqui Porque é por aqui Que tem mais coisa Nessas áreas aqui De Hunter's Crush Mas ok Vamos averiguar Pra ver se ele realmente Está aqui Ou se foi paranoia Minha ter vindo pra cá Tá A gente tem que ter cuidado Pra não cair aqui E acabar morrendo Mas ok Bom Pra cá Não tem nada Também Uma cambaninha aqui Pô Ele poderia estar Com um pano aqui Mas não está Tá bom Vamos subir então Ele deve estar No setor de cima Que eu acabei Descendo tudo aqui Fiquei animadão Por causa do Do Titan lá E acabei esquecendo De olhar pra cá Também Tá Vamos continuar Aqui por baixo Bom Está cheio desses Mamotinhos Chatos aqui Behemoths Né Eu não estou muito afim De voltar com eles não Galera Sinceramente Vou ignorar Tá Eu acho Que por aqui Não deve estar Porque aqui foi Que a gente lutou Com o Titan E Que eu me lembro Não tinha nada Aqui Tirando Né O Titan Mas ok Será que ele está aqui Acredito que não Tá Não está aqui também Onde será que esse bicho Está Vem Tá Vamos sair dessa parte Então Não está Não está aqui Meus instintos Me trolaram E ele não Estava em nenhum Desses lugares Que eu achei Que poderia estar Tá Por aqui Parece que também Não está Não tem nada Por aqui Tá Então Bora voltar Ele não está Onde eu achei Que ele poderia estar Então Vamos continuar Procurando Por aqui Espero que ele não Esteja perto Daqueles Skullbusters Lá Os filhinhos do Bad Max Que eu tinha citado Anteriormente Porque Mano É um inferno Ainda por ele Sério Vocês não tem noção Tem 500 milhões De Skullbusters Lá E se você Atacar um Vem 70 Te matar É sério Não é exagero Pode parecer exagero Mas não é Estou falando Muito sério Galera Tá Vamos continuar Andando por aqui Será que ele está Por aqui em cima Não está Caraca Cadê esse cara Vem Onde é que Esse cara Se meteu Será que ele está Realmente aqui Em Hunter's Crash Não está Sei lá Ele também Pode ficar Sei lá Em áreas Aleatórias Nas redondezas Daqui Mas é Espero que ele esteja Aqui Tá Nossa Tá meio chatinho De achar Ele hein galera Acho que eu vou ter Que Dar um cortezinho Até quando Eu achar ele Porque sei lá Não acho que Eu vou Encontrar ele Tão cedo Pelo visto Aqui não Então Basicamente Quando eu achar Ele aí Eu volto Galera Vocês não vão acreditar Onde esse desgraçado Estava esse tempo todo Mano O cara Estava simplesmente Atrás Do Demongo O Demongo Tá ali Dá pra vocês Verem daqui O Demongo Mano Eu rodei Eu rodei A porcaria do mapa De Hunter's Crash Todo Porque eu nunca Iria imaginar Que o bicho Tava bem Atrás Do Demongo Tá ligado Ah não mano Na moral O mais fácil De todos Foi o que eu mais Demorei Mano Qual a lógica Disso Ah não Fiquei triste Depois dessa Ah pelo menos O Demongo Que já dá A próxima Do presente Não precisa Voltar lá No Child Tá bom Então Agora a gente Tem que ir pra onde Oh meu filho Dá pra especificar Pra quem que é Ai meu Deus do céu Ah 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 Olha só Tá E agora a gente Tem que voltar Pro Child Então basicamente Eu acho Que vai acabar Ah Foi meio confuso Esse final aqui Mas Eu acho Que é isso Deixa eu abrir Aqui Meu presente Antes de voltar Voltar lá no Child Ah De novo Não é pra variar De novo Ah Whatever Vamos Voltar lá Então quando chegar lá Eu volto Tá galera Já tô chegando aqui No Child E basicamente A gente já vai completar Essa missão Não é a última Dos presentes Né E depois disso Eu acho que ele vai ter Mais uma missão Pra gente Se eu não me engano Mas ok Sim Ele vai ter mais uma Tá Nossa Ele vai dar muita coisa Pra gente Cara Literalmente Muita coisa É muito dinheiro E muito presente Mas ok Tem uma emergência O Schnitzel Falou aqui Alguma coisa Algum fusion Assustador Né Tá tentando pegar O Knish Lá e tal Então a gente vai fazer Isso agora Deixa eu só abrir Abre que não né A gente pegou Esse chapéuzinho Aqui Bastante feio Que eu não vou usar Mas ok A gente tem que entrar Dentro do Lair Aqui Ah sim Né Lembro que o Schnitzel Tinha algum Arp Aqui Só que eu não tinha Conseguido Entrar Porque eu não tinha Missão Agora eu tenho Então bora Entrar no Lair Né Secreto Que eu não sei Do que se trata Provavelmente é o Fusion Childer Né Pela situação Aqui E caralho A gente já saiu Praticamente do lado Aqui dele Né Ok O Schnitzel Tá aqui Pra gente sair E cadê O Childer Tava bem aqui Na minha frente Ah ele já tá aqui E aí Childer Como é que você tá Irmão Caralho Nível 18 A missão é nível 4 Velho E aí Childer Tudo beleza Ele não me viu Que bonitinho Não me viu Olá Childer Não vai me atacar Não irmão Tô te dando Uma oportunidade Mano Isso Isso vai Ficar na Tombineio Nunca achei Que eu chegaria Tão perto De um Fusion Igual Cheguei aqui Agora Essas são as Vantagens De você estar Um nível Muito mais alto Do que ele Mas ok Vamos acabar com essa palhaçada Logo galera Vamos aí salvar o Natal E derrotar o Fusion Childer Que tá aqui Atrapalhando a diversão Do pessoal E tá aí Derrotamos Cara é tão estranho Derrotar o Fusion Childer E não ganhar um nano dele Mas de qualquer forma Vamos abrir a crate Antes A gente ganhou Caralho A gente ganhou o chapéu Do Fusion Childer Galera Tá isso É legal Muito mais legal Do que o chapéu Normal dele Mas ainda prefiro Meu gorrinho De Natal Caralho A gente ganhou Um item de Fusion E isso É bastante maneiro Poderia acontecer Mais vezes Os Fusions Droparem itens Mas de qualquer forma Bora aí Falar com o Schnitzel Pra gente sair daqui E ok Agora é só a gente Comportar aqui A missão com o Childer E ganhar Todos esses itens Que ele ofereceu Pra gente E eu acho que é isso Então galera Salvamos aí o Natal Ajudamos o Childer E o Kineshimus E salvamos o dia Mais uma vez Aqui no Fusion Fall Então antes Deixa eu só ver O que a gente ganhou Nessas Nesses presentinhos Ah a gente ganhou Uma calça Que faltava pra gente Completar o set E o Kineshimus Hatch também Que a gente já tinha Só que em forma De holo helmet Bom esse holo helmet Mais tarde Ele vai virar Apenas Sei lá Um chapéu holográfico Normal Então é bastante legal A gente ter pegado O item em si E aí ele vai ficar Salvo com a gente Depois que acabar o evento Tá ganhamos outra calça Dessa e outra Não temos muita sorte Eu vou gastar O resto do dinheiro Que eu tô aqui Porque não tem mais Muito que eu fazer Aqui no jogo Então vou gastar o dinheiro Eu vou conseguir Comprar só duas Dessas caixinhas De presente Mas vale Vamos ver O que a gente ganha Espero que não sejam Itens repetidos Por favor Ótimo galera Ganhamos o set De novo O set que a gente já tinha Mas então é basicamente Isso pessoal Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Das missões que a gente fez Derrotamos os bosses O vídeo vai ficando por aqui Não esqueçam de deixar o like E de se inscrever no canal A gente se vê no próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau